Confira as informações, questionamentos e respostas sobre o atendimento de rotina do Centro de Saúde de Casa Branca. Como estão sendo realizadas as consultas eletivas e os exames? Eles estão acontecendo? Sim, eles estão acontecendo. Desde o início, a doutora Beatriz, que nos acompanhou, ela olhou no primeiro momento todos os exames, ela avaliou todos os casos de paciente, ela fez as receitas de todo mundo. Desde o dia 28 de abril, a doutora Beatriz tem acompanhado os casos mais urgentes, todos os pacientes que vieram até o posto de saúde ou que entraram em contato pelo telefone, eles estão sendo atendidos. Os atendimentos, eles retornaram no dia 28 de abril, conforme as pessoas vinham solicitando consultas, consultas, diabetes descompensado, hipertenso, foram agendadas, né? Nós estamos atendendo do outro lado do posto e o atendimento continuou normal, reduzido, mas essas pessoas que vieram até nós foram atendidas. Como o paciente que precisar de uma consulta deve proceder? O paciente que necessita da consulta, ele deve procurar o posto central, conversar com a Letícia, com a enfermeira Karina, e eles estão avaliando e é marcada a consulta e eu que estou fazendo atendimento. Quem toma medicamento controlado? Como deve conseguir e prosseguir para pegar a receita? Os medicamentos controlados, né? Os psiquiátricos estão sendo feitos lá no CAPES. Todas as receitas, o atendimento, o acolhimento continuou lá. Os que precisaram de receita, eu também fiz aqui no posto e foram encaminhados novamente para a origem. E quem faz os tratamentos de oncologia? Como fica? Todos os tratamentos, eles deram continuidade, não foi interrompido em nenhum momento. Os tratamentos feitos na sua origem, eles continuaram, inclusive, com o transporte. O que foi reduzido, realmente, foram os atendimentos eletivos, que até as nossas referências que cancelaram as consultas. E as consultas e tratamentos oftalmológicos, como ficam? Nós temos o nosso hospital, que está vindo atender todas as quartas-feiras aqui no posto, no nosso posto. E ele deu continuidade nos tratamentos de urgência e emergência. Lógico que houve uma redução das consultas eletivas, mas ele continuou dando continuidade ao tratamento. E as gestantes, elas estão fazendo todos os procedimentos, não houve paralisação, né? Não, nenhuma. Elas continuaram com as consultas, quem precisa da ginecologia de urgência também é atendido. Então, não houve, com a parte de gestante ginecologista, não houve redução dos atendimentos. E os parques, Fabiana, continuam sendo feitos em mococa com toda a segurança? Sim, com toda a segurança. Nós continuamos levando as nossas pacientes para mococa. E os atendimentos ginecológicos, exames rotineiros, estão acontecendo? Como que estão? Não, eles continuam acontecendo, mas os que são realmente de urgência. Aqueles que são de rotina, foram os que nós seguramos um pouco. E as cirurgias de baixa e média complexidade, elas estão acontecendo? É, nós precisamos suspender nesse período as cirurgias eletivas, mas as cirurgias de emergência nós continuamos fazendo. Como aconteceu esse final de semana, três cirurgias na Santa Casa de emergência, elas foram realizadas. Fabiana, quando tudo isso acabar e a gente poder voltar ao novo normal, as consultas poderão ser sobrecarregadas? O Centro de Saúde vai conseguir organizar todos que estão aí aguardando esse atendimento? Isso, nós estamos aqui juntamente, nós estamos sempre reunidos com a doutora Beatriz. Por quê? Porque nós vamos analisar caso a caso paciente, por paciente, para a gente poder dar assistência para todos. Para finalizar, Thalita, a orientação que a gente quer passar é que os atendimentos para quem está precisando, que está com diabetes controlada, pico hipertensivo, dor, que está precisando de atendimento, para procurar o posto central, conversar com a enfermeira Karina, a funcionária Letícia. Elas estão organizando a agenda, dando prioridade para quem precisa primeiro, mas estamos fazendo tudo para atender todos que estão vindo até nós. Obrigada. 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 Obrigada.